Vídeo de última hora aqui né, pra mostrar pra vocês como utilizar mouse e teclado no xCloud É possível novamente utilizar sem a extensão né, sem precisar apagar aquela extensão Ainda não é um método oficial, mas é bem tranquilo aqui de fazer Vou mostrar o passo a passo pra vocês Se puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre cloud gaming e vamos lá E realmente o seu like vai ajudar muito né cara, porque estamos aí sempre trazendo conteúdos e novidades do mundo do cloud Bom, estamos aqui né, na página do Xbox Cloud que vocês já conhecem E é o seguinte né, tem essa página aqui do GitHub né, vou deixar o link nos comentários e na descrição Do Guilherme J. Freitas, beleza? Deixando os créditos aqui pra ele, que foi ele que fez, que publicou isso aqui Pode ser que não foi ele que desenvolveu, mas publicou né Então tá aqui o método, aí aqui nessa página do GitHub tem essa página chamada Index aqui Você vai clicar nela e aí ele vai abrir uma nova página né, ou vai abrir na mesma página, não tem problema E aí vai aparecer então essa função aqui que ele desenvolveu né, que foi desenvolvida, não sei se foi por ele Mas foi desenvolvida aqui pra funcionar o mouse e teclado E olhando isso aqui parece muito complicado, mas o que a gente vai fazer aqui unicamente é dar um Ctrl A né Dar um Ctrl A pra selecionar tudo e clica em Ctrl C Ou você pode vir aqui também em Copy How File né Que daí ele vai copiar toda a página aqui que é o que você precisa Ok, e eu tô mostrando aqui o teclado também pra vocês saberem né, como que tá funcionando com o teclado Pra mostrar pra vocês todo o processo, beleza? Bom, copiei, então agora eu vou abrir um jogo aqui, vou abrir o Fortnite Aí vai aparecer aqui que você não tem um teclado e tal né, e você clica em Continuar mesmo assim E aí ele vai iniciar E aí aqui né, enquanto inicia o jogo, quando você tá na fila, você aperta F12 E aí vai abrir a página de desenvolvedor né, do navegador Essa página tem todos os navegadores né, mas eu tô utilizando aqui o navegador Chrome E aí o navegador Chrome por padrão, ele bloqueia a colagem de script aqui né, ou você digitar manualmente Então você precisa digitar o seguinte, Allow Pasting Precisa digitar isso aqui tá, vou dar um zoom aí na tela Você vai dar um Allow Pasting e vai dar um Enter E aí ele vai autorizar O meu tá com um erro, é, deu um erro aqui porque talvez eu já autorizei né, deixa eu colar aqui pra ver se vai É, deu certo, então eu consegui colar aqui porque realmente o comando que eu já tinha dado antes funcionou E aí você vai dar então esse Allow Pasting, vai dar Enter E a partir desse momento você já pode dar um Ctrl V e colar o que você copiou aqui né, da página do GitHub aqui tá Então você colou, vai aparecer aqui e aí você pode apertar aqui em cima no X e ele vai fechar aqui em cima Bom, o desenvolvedor colocou as seguintes informações né, então aqui o passo a passo que eu fiz E aí ele falou o seguinte, os botões podem ser alterados via código, mas por default estão configurados como Então caso você queira alterar esses códigos aqui né, se você souber mexer com códigos Você pode vir aqui e mexer ou pesquisar, dar um Ctrl F e aí pesquisar o comando né, Backspace por exemplo E trocar pro comando, pra tecla que você quiser E aí o padrão é o seguinte, o A é o Enter né, então o A do controle você tem que pensar né Que por mais que você não tenha um controle, a configuração pra jogar na xCloud é a configuração do controle né Então tem os botões aqui né, o A é o Enter que ele colocou ali, o B é o Backspace né, a tecla de apagar aí do teu teclado O X é o Shift né, do teu teclado e o Y é o Ctrl do teu teclado Então essa foi a parametrização que ele fez Daí tem o LT que é o J, o RT é o K, o RB é o I e o LB é o U É um mapeamento aqui, então até decorar eu mesmo talvez vou sofrer um pouquinho E já abriu aqui o xCloud né, e aí ele comentou aqui o seguinte também Que as setas do controle são as setas do teclado Os analógicos também funcionam com botões do teclado WASD controla o analógico esquerdo beleza Então WASD controla o analógico esquerdo E 8456 controla o analógico direito Então 8456 do teclado analógico direito Ou é porque se você tiver o teclado numérico né, fica mais fácil pelo lado direito Que no meu caso não tem, só tem em cima né, então talvez pra mim vai ser ruim E o analógico pode ser usado com o mouse, setando a variável setMouseToAnalog Como 1 ou 2, setando como 1 ele irá se comportar como analógico esquerdo Setando como 2, analógico direito Então tem como você trocar aí né, como eu falei aqui Mas vamos usar como os padrões e você ver que já está funcionando Uma coisa importante a se falar Toda vez que você abrir um jogo novo Você tem que fazer essa colagem aí depois que abrir o jogo tá Toda vez que você abrir um jogo novo no xCloud Você vai precisar colar de volta esse código Então salva aí na tua área de trabalho já, num bloco de notas Porque você vai precisar dele novamente quando você abrir outro jogo E aí tá funcionando aqui né, e a gente viu que o Enter, se eu não me engano É o Enter né, que o Enter é o B né Ok, aqui eu posso entrar no meu mundo né Então selecionando o mundo e eu vou dar o spa Acho que é Enter, é Enter né, pra selecionar Beleza, já tá pareando e vai começar Vamos ver como é que vai ser isso aqui Cara, ele tá funcionando já, o mouse já está controlando Tá, o mouse tá controlando a tela Só que eu tô sentindo um delay né, vou tentar deixar a tela cheia aqui Pra ver se melhora um pouco É, existe um delay Aqui você vê, você consegue ver a minha setinha aqui né E aqui o, 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 o Space não tá pulando Qual que é o botão que pula então né Ué, é o Enter cara É aí que tá né, a parametrização tá meio zoada Porque daí ao invés do Backspace né, pra pular Eu tenho que usar o Enter cara Isso é fogo né Então cara, é possível né, é possível Se é 100%, tem jogos que não vai, não vai ter como né Aí a teclinha do mouse aqui ó, não tá funcionando pra fazer Pode ser que alguém já tenha utilizado essa ferramenta aí né E, 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 e parametrizado pra Fortnite Aí a gente só cola, só copia o código e cola Então, se alguém tiver assistindo aí, já tenha feito isso Comenta aí que a gente vai compartilhando né cara Aliás, você pode entrar no nosso Discord Compartilhando né, os códigos que vocês forem fazendo Ah, eu fiz um pra jogar Halo né, manda lá pra ir ajudando a comunidade né Agora, uma coisa que é um pouquinho complicada realmente é a sensibilidade né Então tipo, se eu vou jogar Fortnite vai ser impossível jogar desse jeito aqui Aí pra apertar o X é o Shift Então o Shift eu consigo pegar as coisas aqui Shift joga e pega Cara, mas é zoado né, é zoado Ajuda, mas eu acho que pra alguns tipos de jogo Como o próprio Lego Fortnite Eu acho que vai ser um pouco complicado né Mas é um novo método né Eu tô mostrando pra vocês Em primeira mão né cara Porque eu não, não sabia como que tava funcionando realmente Então eu tô trazendo pra vocês Até fiz um videozinho curto pra chamar a atenção da galera Pra vir pra cá né Pra gente ver juntos essa ferramenta E, não é impossível de jogar Ajuda né Agora vamos tentar fazer o seguinte né Vamos, então eu quero trocar por exemplo Eu quero colocar o espaço como, pra pular Eu quero colocar o A como Backspace Vamos ver se eu consigo mexer no código Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui, vamos copiar Vamos abrir um bloco de notas Vamos colar ele aqui E vamos descobrir aonde que tá Localizar Backspace Ó, só tem um lugar que tem Backspace aqui, beleza? Então eu posso mudar aqui né A parte do Backspace aqui Pra controlar o A né E aí o Enter Eu mudo pra controlar o B né Que é o botão B do controle Então eu só tô invertendo aqui Então eu só tô invertendo aqui O Enter vai ser o B E o Backspace vai ser o A Beleza? Depois a gente pode achar uma outra Ops, um outro lugar melhor pro B né E aí eu dou um Ctrl A Ctrl C E vamos recarregar a página aqui né Porque Pra ele perder as configurações anteriores E poder rodar do jeito que eu prefiro né Ok? Então acho que não vai pegar a fila Porque eu já entrei na sessão E aí clicando pra recomeçar Você vê que ele já perdeu os comandos Que foram dados né Não consigo controlar Mas se eu vier aqui Aqui embaixo né Você tá vendo aqui ó Nesse cantinho aqui ó Daí eu dou um Ctrl V E dou um Enter E pronto né Agora a partir de agora Esse comando já está valendo Dentro do jogo E agora Vamos ver se o Backspace agora Pula né Cadê? Ué Ah cara O Backspace Usei a tecla errada O Backspace é esse aqui né E eu tava me confundindo com o espaço Aí eu fiz cagada Vamos lá É bom que vocês Vamos aprender junto né Então voltamos lá Backspace Olha a cagada que eu fiz Aqui era o B Vou botar de volta O B E o A aqui Vou botar de volta né Então eu quero Que o A Ao invés de ser a tecla Enter Seja o botão espaço Cadê o espaço? Ó Space Tá aqui Space Então vai controlar o botão Nenhum cara O espaço não tá controlando nenhum botão Então eu vou vir aqui E colocar o A Pra ser controlado pelo botão espaço Ok? E aí eu tenho que tirar aqui né Do Enter Essa função aqui Vou deixar em branco E vamos dar um Ctrl A Ctrl C Voltamos aqui pra página Recarregamos E assim cara Você vai ter que ir ajustando Até você achar a melhor posição A melhor forma de jogar né Pra você jogar o seu jogo Clique em F12 novamente Vem aqui Nesse Nesse lugar aqui né Pra você Dar um Ctrl V No script Dar um Enter A partir desse momento Agora sim Agora sim cara Tá do jeito que eu queria Ó o espaço Espaço O W A S D Controla o personagem Agora tá melhor hein Agora tá melhor Tá melhor Aí aquele botão O clique do mouse Eu não sei se dá pra configurar né A gente pode descobrir Tá começando a melhorar já Já tá começando a ficar bom agora Qual que era pra pegar as coisas? Era o X né O X aqui Na configuração padrão É o Shift né Ah o Shift eu acho que tá bom O Shift eu acho que dá pra deixar Então cara É mais ou menos isso Eu espero que vocês tenham entendido Se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado ainda sobre isso né Mostre como mudar os comandos Mas basicamente você vai ter que vir aqui realmente Vai ter que salvar esses comandos aí né Num bloco de notas Se eu pesquisa aí por Backspace por exemplo né Que é uma das teclas Pesquisa por ela né E aqui vai ter todas as teclas do teclado E vai ter algumas que vão tá em branco né Que tá esses dois As duas aspas aí né Vai tá em branco E aí você pode Ah prefiro utilizar a tecla Tab Aí você preenche a Tab com a tecla do controle né Por exemplo A, B né X e tal É... Coloca aqui Bom basicamente é isso Não é difícil mexer nesse script aqui né Até porque você não vai mexer em todo o script Você vai mexer só na parte realmente Que envolve as teclas aqui né Comenta o que você achou desse vídeo Espero que eu tenha esclarecido Que tenha ficado realmente bem claro pra vocês E deixa o like aí Vamos fazer esse vídeo ser... Ultrapassar o primeiro vídeo aqui do canal Que é o vídeo mais visto Sobre teclado e mouse no xCloud Tem acho que 120 mil visualizações Quem sabe a gente consiga ultrapassar esse também Tão junto, valeu e até a próxima